Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ali está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos Nisso uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por detrás dele e tocou a barra de seu manto Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no seu manto, no manto dele, ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse Coragem filha, a tua fé te salvou e a mulher ficou curada a partir daquele instante Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada E disse, retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou Essa notícia espalhou-se por toda aquela região Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, que maravilha esse Evangelho Primeiro porque essa mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus Ela toca em Jesus e o toque dela em Jesus cura ela imediatamente E Jesus vai falar para ela Filha, coragem, olha, coragem A tua fé te salvou e a mulher ficou curada a partir daquele instante Porque Jesus tem o poder de curar Padre, mas por que não cura hoje? Mas será que ele encontra fé como a fé desta mulher hoje? Essa que é a grande verdade Como que é a nossa fé? Como que é o nosso compromisso com Deus? Com a palavra de Deus Às vezes nós falamos que temos fé E quando a coisa aperta a gente arrosca e espana, como diz E depois quando ele chega na casa desse chefe Que tremendo Ele falou assim, Senhor, a minha filha morreu Ele já falou, a minha filha morreu Mas se tu for lá colocar a mão sobre ela, ela viverá E foi o que Jesus fez Jesus foi lá, entrou na casa Pegou na mão da menina Não é? Colocou ela de pé E ela ficou curada Gente do céu Temos que muito aprender sobre esse chefe Não é? Que se chama Jairo E também sobre essa mulher do fluxo de sangue Aprender o que? A colocar a nossa fé em ação Amados, é que também não quer dizer o tamanho da fé Se a sua fé é grande, se a sua fé é pequena Se a sua fé é média Não Coloque ela em ação Simples assim Coloque ela em ação Não é? Repita hoje, durante o dia Não é? Aquilo que eu não posso, Deus pode E creia nisso Só não fale da boca pra fora Eu não sei o que você está passando De repente é o teu casamento É o teu namoro É o teu noivado Está desempregado De repente você está doente De repente você está com uma crise Aí, na sua comunidade No seu trabalho Vai repetindo isso Aquilo que eu não posso Deus pode Deus pode Deus pode Vai dar certo Em nome de Jesus Não é? Coloque a tua fé em ação Amém 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 Amém